Tropa do Céu, vocês não acreditam quem está aqui comigo de novo, ou melhor, novamente, mas depois de muito tempo, voltou! Eu abaixei o jogo, finalmente, gente, essa daqui vai ser uma livezinha até o level 100, vai ser em busca do level 100 de novo. Eita, aqui o pai é o bravo. Toma! Vou colocar bem bonito, né, mas eu vou ganhar primeiro. Gente, a livezinha vai ser bem de uma hora, sabe por quê? É porque é assim. Olha, eu ainda estou no level 23. Sim, eu estou no level 23. Vocês devem estar falando, ai, meu Deus do céu, a livezinha vai ser de duas horas ou de uma, mas pra mim pode ser, sei lá, de uma hora e meia, duas horas. Mano, esse cara passou da minha frente, esse cara está doido. Ai, meu Deus do céu. Eu... Aqui é o pau! Aqui é o pau, o seu moleza! Aqui é o pau, o seu polícia! Aqui é o pau, o seu polícia! Aqui é o pau, o seu polícia! Eu ganhei aqui porque eu sou o melhor! Aqui é o pau do céu, polícia Aqui é o pau do céu, polícia Eu sou o melhor desse jogo E o cara perdeu Pra mim Meu Deus, onde vocês estão? Vai, eu sou doido Eu acho, né? Ai, não, velho, eu sou Um, velho, que raio Ai, meu Deus, que merda Mano, eu não tô com a internet Ah, agora sim Eu vou jogar de novo Vocês estão achando o que? Eu vou jogar de novo Gente Só quem gosta Meu Deus, eu acho que eu não vou trazer esse jogo mais não Não sou muito ruim Mano, esses cores são um bônus de emprestado, né? Com esse aplicativo Incrível que eu encontrei Tropinha, já ganhei Aqui, né? Agora deixa eu ajeitar mais um pouquinho Aqui, né? Que não deu Isso foi um crime, tá, gente? Ai, meu Deus, eu acho que não vai ter Deu ajeitar isso aqui de novo Tá, calma Respira Ai, eu peguei esse aqui do Jordi Pra quem sabe o que é o Jordi, né? O It é coisa Sai, sai, sai Eu não acredito não, mano, de bobeira Ai, não Meu Deus, tomara que eu saí Não, 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 não Me pega, mano Vem, pega Fiquei raiva, mano Voltei, gente A revanche Ai, meu Deus Eu vou perder de novo Mano, o que que tá acontecendo? Eu sou o quê? O melhor ou o ruim? Pelo amor de Deus, né? Não É, gente Ganhei aqui Gente, é hora da última rodada Ih, vai Dá bobeira aí, vai Boboca É, acho que alguém Perdeu Drop Ganhei já Gente, eu vou jogar uma coisa Vocês acham só porque faz tempo que eu não jogava mais jogo Que eu tinha esquecido da estratégia que eu usei Que eu usava Você que acha, meu filho Você que acha Tá bom? Você que acha Tá bom? Então tá, beleza Não, Saia Essa vitória será minha Nossa, gente Foi muito legal, tá? Muito obrigado por ter confiado aí, né? Em mim E muito obrigado, meu irmão Tá bom? Muito obrigado, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom? Beleza Era zoeira, gente Não ia pegar o level 1 É pra falar realmente, ó Que eu voltei Aqui Com A nossa Já sei Daqui a partir de agora vai ser uma série Bom Vamos lá Esse aqui é o primeiro episódio, tá? Eu sei que vocês Lembrado da série de games Mas não Não vai ser assim não Tá bom? Mas é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E é isso Eu voltei aqui, né? Esse vídeo não era pegar o level 1 Sem Era só uma trilha Mas Quem sabe O próximo episódio pode ser nesse, né? É isso, gente É isso E fui E aí E aí Obrigado.